Eu tenho aversão quando eu escuto isso. Sabe por que eu tenho aversão quando eu escuto isso? Porque é o seguinte. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que talvez vocês não saibam. Vocês que estão aqui dentro. Vou repetir. Vocês que estão aqui dentro. Talvez vocês não tenham a menor ideia do que eu vou dizer agora. Mas vocês não representam. Vocês não representam. Nem 3% 3% da quantidade de brasileiro que tem a oportunidade de estar onde você está neste momento. O que eu quero dizer é que 97% dos brasileiros não tem a oportunidade e acesso às coisas que vocês possuem. Que nós possuímos. Só que essas coisas que nós temos acesso e possuímos, para nós, se tornou comum. E por serem comuns, a gente acha que isso é fácil e é simples. Mas existem 97% da população brasileira que não tem acesso a isso que nós temos aqui. Então, isso não é tão simples assim. Isso não é tão comum assim. E por que eu estou dizendo isso? Porque vai falar de legado para quem só está no módulo sobrevivência. Legado é para quem passou do módulo vivência. É aquém do próximo nível que a gente vai falar. Quando você satisfaz essas quatro necessidades, você sobrevive. Você está no módulo sobrevivência. E falar de legado para essas pessoas que sequer conseguem satisfazer essas quatro necessidades, sequer conseguem, não faz o menor sentido. Chega a ser desumano falar de legado para quem não está nem no módulo sobrevivência. Quando eu satisfaço isso, eu sobrevivo. Quando eu fizer os outros dois que eu vou apresentar, eu passo a viver. Quando eu passar do nível de viver, aí eu vou falar de legado. Não adianta você querer falar de legado para um nível desse. Ah, se você não souber o legado, você não faz... O cara está preocupado com sobrevivência. Ele não tem o básico. Ok? E o básico que eu estou falando, eu não estou nem falando de questões financeiras, não. Eu estou falando o básico de conhecimento. Muitas vezes de cognição, de capacidade de aprendizagem, de possibilidades ou de viver num meio em que ele pode crescer e se desenvolver. Ele não tem o básico. E aí vem falar de legado. Aí você vem dizer que você tem que ter um legado. princípio do salvamento no avião, amigo. Primeiro você. Mas aí você ajuda alguém. Se você não cuidar de você, você nem tem força para ajudar alguém. E aí E aí Obrigado.